Quebrada, clique em gostei aqui, se inscreve no canal, ouve essa que essa aí é foda, Murilo Azevedo, terror de São Paulo Mais um lançamento do Murilo Azevedo Tamo chegando igual um tsunami E aí DJK R3, tá lançando mais uma danada Menina do Elipa, que quer sentar na pica No Jota na Marconi, ela só quer deslizar No Elisa Maria, ela dança e mistiga No X do Morro, mexe a bunda pra hipnotizar Meninas danadas, lá do São Rafa Tu quer prazer, cola pra lá que elas vão te mostrar E lá em Tiradentes, as top tão presente Acende a bomba e vai com a tropa Embasa no vermelhão, que é o mandelão As mina fica louca e começa a rebolar Bandida, felina, chama suas amigas No Pantanal, lá no Iraque Então deixa eu falar O DJ puxa pro lado sua calcinha Tá preparado e engatilhado Pronto pra tirar Tem E aí DJK R3, tá lançando mais uma danada Tamo chegando igual um tsunami Vamos mandar pra elas Menina do Elipa, que quer sentar na pica No Jota na Marconi, ela só quer deslizar No Elisa Maria, ela dança e mistiga No X do Morro, mexe a bunda pra hipnotizar Meninas danadas, lá do São Rafa Tu quer prazer, cola pra lá que elas vão te mostrar E lá em Tiradentes, as top tão presente Acende a bomba e vai com a tropa Embasa no vermelhão, que é o mandelão As mina fica louca e começa Rebola, bandida, felina Chama suas amigas No Pantanal, lá no Iraque Então deixa eu falar O DJ puxa pro lado sua calcinha Tá preparado e engatilhado Pronto pra tirar Tem 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 Hey TKR3, tá lançando mais uma danada